A gente está participando pelo Rotary, cada amizade, participando e apoiando esse grande evento. Faz quatro anos que não faz mais esse almoço beneficente para o Hospital do Amor, lá de Barretos. É com muita alegria que nós estamos participando. E a minha família também, o Jackson, que é o coordenador, mais a equipe dele. A equipe, os colaboradores da organização desse evento. Parabéns para eles e estamos juntos. E a expectativa de uma arrecadação recorde, né? Pelo que eu fiquei sabendo ontem, a arrecadação do gado, de leilão de gado, deu quase 500 mil reais. Pelo que eu estou sabendo, parabéns aos produtores que fizeram a doação de bezerro de gado. E o leilão, o pessoal que arrematou, deu uma arrecadação muito boa, mas vem todo de 500 mil reais. Mais o look hoje, tem o almoço e mais uma premiação de bingo. Tem o bingo também e tem mais a premiação hoje, o sorteio de leilão de brindes que foi incluído pela comunidade. Vem a associação comercial, carregador, esses brindes para serem leiloados hoje. E que todos gostam, que fiquem com boa moça. A gente tem que tomar o lado que vem de Porto Elândia, com esse paneirão, fazer esse carreteiro, que ele é tradicional. Então, estamos aí. Abraço para vocês, parabéns aí para todos e os que estão aí participando desse evento.